Olá gente, estamos de volta para mais um troca de figurinhas e quem inspirou o assunto de hoje foi o Lucas que me mandou outro dia um e-mail através do site fazendo algumas colocações sobre Nova York e Los Angeles então eu prometi ao Lucas que eu faria uma matéria, uma troca especial porque ele não foi a primeira pessoa que nos perguntou isso a maioria dos brasileiros costuma ir a Nova York porque primeiro é um destino maravilhoso, o destino mais mostrado no cinema e na televisão do mundo inteiro a ilha mais famosa do mundo sem dúvidas, além disso é mais perto do Brasil e o fuso horário é bem menor então é mais fácil chegar em Nova York, tem mais opções de voos, mais pacotes e até mais barato, sem dúvida nenhuma e também tem uma outra questão em Nova York que é super importante, lá a gente pode fazer praticamente tudo a pé porque é uma das poucas e únicas cidades americanas que tem um transporte público muito bom você tem o metrô, você tem táxi, é barato, pra cima e pra baixo, é fácil de pegar e mais ainda, que é o meu programa predileto quando eu for a Nova York, é colocar o tênis e andar está tudo a uma quadra de distância, é claro que a ilha é grande, tem muita coisa pra ver mas você pode caminhar, porque as lojas estão ali, os pontos turísticos são fáceis de chegar caminhando enfim, é uma cidade muito fácil de ser visitada, não é à toa que é uma das cidades mais vistas por turistas do mundo inteiro e tem também um dos réveillons mais famosos do mundo que é a bola que cai lá na Broadway e a própria Broadway, as peças de teatro e tudo mais sim, tem muita coisa pra fazer em Nova York e eu acho que quando o turista chega lá ele ainda fica mais bem impressionado com a cidade, né? porque tudo é muito grande, é muito bonito aqueles prédios enormes, aquelas luzes todas no Times Square o passeio à Estátua da Liberdade é muito bacana porque você pega um barco e tem a oportunidade de ver a cidade de fora enfim, todos os passeios que você vai fazer em Nova York eles vão te surpreender e na maioria deles, pra melhor eu super entendo tudo isso agora, quando o turista vem pra LAI, claro, é muito mais longe, tem conexões o fuso horário é muito maior, né? então já chega aqui um pouquinho mais cansado, além de ser um pouquinho mais caro Nova York, a cidade em si, para comer e sair é mais cara que LAI para viver é 50% mais cara que LAI, sem dúvidas mas LAI dá mais trabalho pra visitar por quê? porque aqui a gente não tem aquele transporte público maravilhoso o metrô, por enquanto, ele está em expansão e vai melhorar muito especialmente pro turista mas por enquanto ele atende uma área muito restrita muito pequena táxi aqui é caro e não, você não pega táxi na rua tem que ligar, tem que achar ponto de táxi então assim, é tudo mais complicado o ideal para o turista que vem em LAI, como a maioria, 95% das cidades americanas é alugar um carro desculpa gente e no aeroporto já saí do aeroporto motorizado mas é claro, nem todo mundo dirige e nem todo mundo está confortável para dirigir num país estrangeiro com regras e um idioma completamente diferente do seu eu entendo isso eu venho aos Estados Unidos desde que eu sou criança e eu sempre dirigi aqui até porque eu acho que o trânsito é super organizado tem muitas regras e as pessoas, ai de quem não cumpre as regras cumpre as regras direitinho porque as multas são assim, um horror e aqui não tem como apelar e não pagar não o negócio é sério mas é óbvio, né, que como estrangeiro apesar de com a nossa carteira de motorista no Brasil válida não aprovisória, permanente claro, a gente pode dirigir aqui alugar um carro em qualquer lugar nos Estados Unidos não precisa necessariamente da carteira internacional se tiver é melhor mas se não tiver você também pode alugar um carro então tem essas facilidades todas não é muito caro alugar carro a gasolina é ok mas é claro, ali é uma cidade enorme em área maior do que São Paulo bem espalhada os pontos turísticos são muito distantes uns dos outros então você tem que dirigir para chegar em Santa Mônica dirigir para chegar... não, independente de onde você fica hospedado na cidade em qual região para haver um outro ponto turístico você vai ter que dirigir muito tempo então, assim, é uma cidade que dá trabalho de ser visitada por esse complicativo o ônibus aqui também não é fácil tem horário, enfim é mais... né? não entra em todas as ruas só nas principais então, assim, tudo dá um pouco mais de trabalho eu confesso e concordo eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui eu tinha 16 anos e meu pai no bom carro a gente se perdeu foi numa época pré-GPS mapa, informações fomos parar numa área perigosa e eu me lembro da gente ter ficado bem nervoso porque era noite a gente estava voltando da Disneylândia mas, enfim, que também é longe, hein? outra cidade fica fora de lei há mais ou menos uma hora e meia por aí ainda mais com trânsito é uma cidade que tem trânsito eu entendo todos esses complicativos mas o Lucas apontou no e-mail dele que as pessoas... ele leu em alguns lugares que as pessoas falam que a lei é suja e mal cuidada bom, gente como toda cidade grande isso acontece no Rio, São Paulo, Nova Iorque enfim, é lei tem regiões menos privilegiadas que, claro, né? são um pouco mais sujas os prédios, a arquitetura não é nada bacana você vai ter lixo no chão vai encontrar lixo no chão isso é natural toda cidade grande é assim em Nova Iorque também tem áreas em Nova Iorque que realmente são mais sujas são mais descuidadas vamos colocar assim, né? muita gente reclama que Nova Iorque é uma cidade escura porque os prédios são antigos de tijolinho enfim, que foram feitos dessa forma para proteger a galera do frio então tem uma arquitetura muito particular não é tão moderno quanto algumas regiões do Brasil é lei, já é uma cidade bem mais moderna em vias de regra não se pode construir prédios residenciais de mais de seis andares apenas em regiões específicas estabelecidas pelo governo e pela prefeitura então assim, é uma cidade plana com algumas regiões com prédios gigantescos então assim, não é uma arquitetura maravilhosa não é uma viagem na Europa que você está fazendo mas é mais moderno mais leve enfim, como você já deve também ter visto em filmes e seriados que muita coisa se passa em lei mas de novo você é... eu acho que a grande diferença que tem a questão do carro que se você não tiver de carro não estiver confortável para dirigir existem várias... existem empresas que oferecem tours excursões mas você vai passar muito tempo no ônibus para se despencar de um lugar para o outro porque acho que aqui as pessoas não têm o hábito de andarem na rua infelizmente é parecido quando a minha mãe mora no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca recreio para alguns de vocês que são do Rio ou que conhecem o Rio vão ter mais essa noção né é o que conhecem até a Flórida né Miami Miami é mais parecida é totalmente diferente de Nova York então assim não dá nem para a gente comparar em região em relação a lugares mal cuidado sim tem lá e cá enfim é uma cidade grande onde eu moro em Beverly Hills é lindíssimo as ruas são super limpas e é super bem cuidado Santa Mônica também passou por uma revitalização que não era assim antigamente e é super bonito e super bem cuidado é já Hollywood aí eu tenho que concordar com a galera é um lugar que todo mundo vem né que é o lugar mais famoso daqui obviamente então todo mundo vem com aquela ilusão com aquele sonho né ai eu vou conhecer Hollywood e a maioria das pessoas chega lá e se decepciona um pouco porque Hollywood se você não chega lá num dia de Oscar de Premiere para ver né as celebridades as limousines o tapete vermelho aquele bafafá todo se é um dia normal que a maioria dos dias são normais não é mesmo é você vai encontrar um bairro grande com muita gente muito turista muita gente daqui também tem metrô em Hollywood é mais fácil pegar táxi porque tem muito hotel tem restaurante tem bar dá pra você fazer algumas coisas a pé por lá dá mas ao mesmo tempo não é um dos lugares mais bonitos de LA realmente não é tão bem cuidado é um pouco mais sujo você tem como tem muito turista como também em qualquer lugar do mundo você tem que ficar mais atento porque onde tem muito turista já viu né não é porque aqui é um país desenvolvido que não tem problema tem sim gente isso aqui é uma cidade grande com gente do mundo inteiro o problema é gente não é lugar não é verdade enfim então você já tem que ficar mais atento e quando você chega calçada da fama teatro chinês tudo isso é super legal mas assim não tem tantas opções de pontos turísticos pra você ver não tem aquele glamour todo que você tá acostumado eu tá esperando porque viu no cinema no seriado e tudo mais então assim eu entendo que realmente a galera fica um pouco decepcionada o que geralmente não acontece em Nova York se você vai no Empire State ou na Estátua da Liberdade realmente é bonito a vista bonita principalmente se tiver um dia de sol e tal é uma delícia a vista da cidade muito bonita é muito diferente é uma cidade arquitetonicamente bem diferente é uma ilha então assim a proposta é outra aqui em LA você já talvez já tenha essa frustração de não ser aquele glamour todo que você tava esperando claro e tem que esperar mesmo porque só se fala nisso e você viu no cinema não é verdade então se você der a sorte de chegar num dia de Premiere e tiver o bafafá todo você vai adorar mas se for um dia como outro qualquer é um lugar turístico sim com muita gente sim lá você tem várias lojinhas de souvenir que pode comprar uma tranqueira de coisas tem alguns museus tem a placa que você pode ver de um certo ângulo enfim mas tirando isso não tem nada muito especial o próprio teatro onde é realizado o Oscar é dentro de um shopping center quem diria né eu acho que Hollywood mais do que o local em si é o espírito esse sim aí é um espírito que não está só em Hollywood em si no bairro na calçada da fama ou na placa é um espírito que está em qualquer lugar da cidade é um espírito que está no mundo do entretenimento seja no cinema na televisão e na música esse espírito é que a gente fica encantado e infelizmente isso assim é intocável né a gente pode dar sorte de uma premiação pode dar sorte de estar aqui para quem está turismo ou quem vem fazer um curso de pouco tempo aproveitar para entender esse espírito ver como funciona os bastidores do entretenimento porque você vai estar aqui né e a lei sim te dá essas oportunidades nós mesmos fomos ao People Choice Awards fomos ao Golden Globes lá no Bafafá dos Fãs vimos várias celebridades chegarem porque a gente está aqui porque a gente mora aqui e tem essa facilidade então esse é o glamour e esse é o Hollywood eu acho que todo mundo gostaria de ver e pretende ver né mas o bairro em si é um bairro movimentado tem que ir faz parte do seu roteiro mas de repente você vai ter essa impressão um pouco frustrado poxa aqui já tem que dirigir para caramba poxa eu estava pensando que ia ser aquele glamour todo e é só isso então assim venha preparado de repente planeje a sua viagem o seu intercâmbio para vir aqui numa época que tenha mais eventos que aí sim você vai poder curtir entender e participar ativamente de dentro do espírito de Hollywood vai ter uma outra impressão dessa jornada toda enfim vai se sentir mais ali dentro do seu seriado ou do seu filme favorito mas é lei como Nova York tem lugares e lugares lugares lindíssimos lugares menos bonitos menos privilegiados enfim mais sujos são cidades grandes onde moram pessoas vindas do mundo inteiro são visitadas por pessoas do mundo inteiro ou seja são cidades multiculturales né então todo mundo aqui tenta conviver de uma forma pacífica que sim consegue mas trazendo um pouco da sua cultura das suas manias e do bom e do ruim dos seus países né claro por isso que existem tantas regras para poder manter o pessoal na linha para levar a coisa da melhor forma possível e para isso aqui não virar o caos de vez apesar dos pesares de problemas que todo mundo tem eles estão fazendo um excelente trabalho eu pelo menos adoro e aí e aí e aí e aí e aí